Olá turma, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Agora nós vamos de fato começar a explorar as teorias que tentam explicar o significado da nossa linguagem. Hoje a gente vai começar com a teoria referencial do significado. Então o que nós vamos fazer nessa aula? Primeiramente eu vou fazer uma breve recapitulação do problema do significado, que a gente viu na primeira aula. Depois eu vou mostrar para vocês a ideia pré-teórica por trás da teoria referencial do significado, ou como a gente vai chamar daqui para frente, TRS. Depois eu vou formular a TRS claramente para vocês. Na verdade eu vou mostrar o que a teoria realmente defende. Depois a gente passa a explorar a TRS. Mas antes eu vou fazer uma observação para que vocês mantenham separados o problema do significado do problema da referência. Porque a TRS pode confundi-los, achando que vocês podem achar que ela é uma teoria do significado e uma teoria da referência. Mas não, ela é só uma teoria do significado que usa a referência para explicar o significado. Vamos formular a TRS claramente, vamos passar isso a uma explicação mais elaborada dela e depois apresentar seus problemas. E por fim, a gente vai levantar a hipótese se a TRS não funciona apenas por uma classe de palavras. Qual seja essa classe de palavras? O que a gente chama em filosofia de termos singulares. Nós vamos ver o que são termos singulares e depois nós vamos dar um gancho para os problemas da TRS aplicada apenas aos termos singulares, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, vamos começar a recapitular aqui, né? Então, a gente viu que a gente tem problemas para explicar o significado da linguagem e como a gente compreende. E nós vimos que há uma correlação entre significado e compreensão. Então, agora a gente vai abandonar um pouco, ou melhor dizendo, deixar um pouco de lado a compreensão e se focar no significado. Afinal das contas, né? O que é o significado? Então, o problema, como sempre, é como explicar que aquilo que a gente profere, seja através do nosso som, gestos, escritas, símbolos e por aí vai, pode ter significado. Pode. Lembre-se que nem toda linguagem tem significado, nem toda parte da linguagem. A gente também viu as quatro hipóteses mais intuitivas para explicar essa relação entre significado e compreensão. Então, vamos nos focar no significado agora, né? Então, a gente vai se estender para a discussão sobre significado. Então, uma intuição muito forte que as pessoas têm, ou seja, uma ideia muito forte que as pessoas têm, né? E que pode ocorrer a vários de vocês, é que as expressões, elas adquirem significado porque o que a gente quer dizer com elas, na verdade, aponta para objetos, né? Então, em outros termos, né? Nós compreendemos algo e esse algo tem significado, em termos de expressão ou frases ou palavras, porque elas referem objetos. Assim, por exemplo, né? Se eu falo uma palavra Guarapuava, a palavra adquire significado porque apresenta ou introduz o objeto em nossa conversa. Então, nós estamos aqui conversando e eu digo assim, ah, Guarapuava é uma cidade muito fria. E quando eu falo Guarapuava é como se a palavra apresentasse o objeto. Então, é como se a palavra tivesse colada no objeto como uma espécie de rótulo. Isso pode parecer muito estranho para a maior parte de vocês, né? Mas, se vocês repararem, quando a gente fala no nosso dia a dia, muitas das palavras que nós usamos parecem apontar para objetos. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que a gente compreende a linguagem, né? Pelo menos, em parte, porque ela refere objetos e, se ela refere objetos, então, ela tem significado. Então, essa é a ideia geral por trás da teoria referencial do significado. Mas vamos colocar ela em termos bastante claros, né? Então, a gente pode formular a teoria referencial do significado ou a TRS da seguinte maneira. A TRS é a teoria segundo a qual as palavras e as expressões linguísticas mais complexas, elas possuem significado porque elas referem ou apontam algo no mundo. Assim, todos os itens linguísticos, ou seja, todas as palavras, frases, expressões e assim sucessivamente, apenas possuem significado e nós podemos entendê-los por causa disso, porque elas estão, de alguma forma, atreladas a algo no mundo. Então, reparem, se tiver significado, é porque está apontando para algum objeto e, portanto, nós conseguimos compreendê-las. São as duas ideias que participam da ideia de significado que nós vimos na primeira aula. Se você não se lembra, por favor, volte àquele vídeo. Mas antes da gente continuar, um parênteses, uma observação relevante. Não misturem as coisas. A TRS, ela procura explicar o significado dos itens linguísticos, argumentando que eles estão atrelados, de alguma maneira, aos objetos no mundo. Então, quando eu falo Guarapuava, teoricamente, eu estou me referindo a um objeto no mundo, no caso, da cidade de Guarapuava. O problema da referência é justamente o problema de explicar esse alguma maneira, como que a palavra está atrelada com o item linguístico. Desculpa, com o mundo. Como o item linguístico está atrelado com o mundo. Então, o problema da referência é justamente explicar como os itens linguísticos estão atrelados a objetos e etc. Então, lembrem-se sempre disso. A TRS defende que, seja lá como for que as palavras estão atreladas ao mundo, né, ou seja, esse é o problema da referência, é o objeto que dá significado para a palavra. Então, é como se a palavra fosse uma etiqueta num objeto. Mas como a gente etiqueta objetos, ou melhor dizendo, como o mecanismo de falar essa palavra acerta o objeto, ou aponta o objeto, esse é o problema da referência. O problema do significado é saber por que as palavras ou as expressões linguísticas têm significado ou fazem sentido, né, e o problema da referência explica o mecanismo de falar uma palavra e ela parecer apontar para o objeto. O que está acontecendo entre essas duas coisas, né? Então, vamos lá. Vamos começar com explorando a TRS com as nossas intuições. Então, tenham em mente a tese da TRS. A tese é que as palavras adquirem significado porque elas apontam para objetos, né, ou porque elas referem a objetos. Então, todas as palavras têm significado, né, porque quando nós a usamos, nós usamos, desculpa, nós estamos apontando para esses objetos. Então, o próprio objeto consistiria ao significado das palavras ou expressões que são compostas por ela. Então, uma coisa interessante que vocês têm que ter em mente é que para a TRS funcionar, você não precisa conhecer o objeto. Mesmo assim, ela vai ter significado porque a palavra vai estar conectada de algum modo àquele objeto. Então, tomem a expressão lá, né, agulha é um lugar muito bonito, né? Então, essa daqui é uma expressão muito simples, agulha é um lugar muito bonito e eu acredito que todos vocês vão compreender a expressão lá, né? Mas o que que a palavra agulha está referindo, né? Está referindo a um objeto de costura, uma cidade, ou uma planície, ou um país, ou algo do tipo? No caso, agulha é uma cidade. Mas vocês talvez não sabiam disso, ou talvez não conseguiram chegar a essa conclusão. E mesmo que chegaram à conclusão que agulha é uma cidade, vocês não sabem que cidade é essa. Agulha, no caso, é minha cidade natal no interior de São Paulo. Agulha é um lugar muito bonito, faz sentido, ou seja, tem significado e vocês conseguem compreender, mesmo que não conheçam um objeto referido por agulha, né? Então, interessante notar que se as palavras estiverem conectadas a objetos, não importa se a gente conhece o objeto. O que importa é que na própria linguagem, né, a própria linguagem está conectada com o mundo. E ela independe do nosso conhecimento sobre os objetos aos quais as palavras estão conectadas. Então, isso é muito interessante. Então, se a gente não precisa conhecer os objetos, né? Como que a gente entende o que está sendo dito? A gente entende o que está sendo dito porque as palavras estão referindo objetos, mesmo que elas estejam, que eles sejam completamente desconhecidos. Então, quando alguém nos diz algo do qual não conhecemos objeto, né? O falante, ele está inserindo o objeto na frase ao falar. E isso quer dizer que a frase tem significado. A ideia é bastante estranha para a maior parte das pessoas, mas parece explicar porque uma palavra faz sentido, porque ela tem significado. Quando eu digo a minha garrafa laranja, é como se eu estivesse apresentando este objeto a vocês, né? Então, garrafa laranja é essa, é esse objeto. Então, garrafa laranja tem significado, ou melhor dizendo, a minha garrafa laranja tem significado, a expressão toda, porque eu estou inserindo este objeto na frase. E isso parece explicar o significado, e se tem significado, então parece que a gente pode compreender a frase. Então, tem significado, né? Elas têm significado porque elas estão acopladas, e esse tem aqui, tem assim, circunplexo, elas têm significado porque elas estão acopladas a objetos. Então, palavras têm significado porque estão acopladas, ou ligadas, ou referenciam objetos, ou apontam para eles. Então, quando vocês estão falando, as palavras que estão saindo da boca de vocês estão acopladas a objetos, e é por isso que elas têm significado, e é por isso que nós podemos compreender essas palavras, mesmo desconhecendo os objetos que estão atrelados a essas palavras. Então, voltemos ao exemplo de agulha, agulha é um lugar muito bonito, me permitam fazer isso. Agulha é um lugar muito bonito, tem sentido, tem significado, nós conseguimos compreendê-la, mesmo que nenhum de vocês conheçam a maravilhosa cidade de 1.600 habitantes a qual eu nasci, né? Agora, para e pense, e isso aqui é relevante, será que todas as palavras referem algo no mundo de fato? Podem pausar o vídeo e pensarem nelas, né? No que as palavras estão grudadas? Todas as palavras estão grudadas em algo? Será que isso é possível? A TRS tem um problema, né? A pergunta feita anteriormente não é apenas uma pergunta retórica, mas é uma dificuldade para os defensores da TRS, porque lembrem-se que a TRS, em uma das suas formulações, ela tem várias formulações, defende que todas as palavras adquirem significado porque estão apontando, ou estão atreladas, ou estão referindo objetos. Mas, ao que parece, há muitas, e talvez a maioria das palavras, que não apontam para nada, e mesmo assim têm significado. Assim, a TRS não parece explicar bem o significado de todas as palavras. Pense, por exemplo, em classes de palavras, e na classe de palavras como a classe dos verbos. Afinal, o que palavras como dormir aponta, ou parecer aponta, ou ser aponta, ou olhar aponta, né? O que que essas palavras estão apontando? Quais tipos de objetos no mundo elas estão apontando? Alguém poderia dizer que a palavra dormir está apontando para uma atividade no mundo, e isso é uma espécie de objeto, mas parecer é que tipo de objeto, né? Ser é que tipo de objeto, né? Então, quais objetos são esses? É muito difícil nós defendermos uma teoria referencial de significado, né? Que defenda que todas as palavras, sem exceção, indicam, ou apontam, ou estão atreladas a objetos, porque depois nós temos uma grande dificuldade para explicar que tipo de objeto maluco é esse. Como eu já disse no exemplo do 2 mais 2 é igual a 4, que tipo de objeto é o objeto número 2, né? 2 mais 2 é igual a 4 tem significado, nós conseguimos compreendê-la, certo? E mais do que isso, ela diz uma verdade necessária, né? Nunca pode ser falso, que 2 mais 2 é igual a 4, e parece não apontar para objeto algum. Então, o que está acontecendo com a TRS? Ela está pressupondo que cada uma das palavras que existe numa língua, ou na linguagem como um todo, tomada em abstrato, estão de uma maneira ou de outra atrelada a objetos no mundo. Só que é muito difícil encontrar esses objetos, ou defender que esses objetos existem. Existem, né? Por exemplo, a gente pode tentar pensar em objetos que talvez existam, e que é muito difícil defender que existam. Então, se a gente fala assim, Deus é um ser muito bom, a palavra Deus, teoricamente, está apontando para um objeto, que é a figura de Deus. Mas, a gente não tem certeza se Deus existe ou não, né? Pelo menos não em filosofia. Vocês podem ter as certezas que quiserem, é claro. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Mas, nós em filosofia, estamos tentando provar se Deus existe ou não. Então, qual é o significado da palavra Deus, né? Será que é o próprio objeto de Deus, ou será que é alguma outra coisa? Então, é muito problemático para a TRS defender que todas as palavras estão apontando para o objeto. Porque algumas delas parecem não apontar para o objeto algum, apesar de terem significado. Bem, se a teoria defende que todas as palavras, para terem significado, precisam necessariamente estar atreladas a objetos, e a gente acha uma palavra que não está atrelada a objeto algum, mas mesmo assim tem significado, a teoria é falsa. Então, ela não é uma boa teoria para explicar o significado, e consequentemente, porque nós entendemos as frases da nossa língua, ou da linguagem de forma geral. Então, isso é um grande problema. Então, a gente poderia tentar modificar a TRS um pouco e restringir ela. Porque quando a gente usa palavras como todo, nenhum, essas são teses muito fortes. Se eu falo assim para vocês, todos os cisneis são negros, se você achar um cisnei branco, você refuta a minha afirmação. Ou todo Guarapuavano é paranaense, isso refuta, se eu achar um Guarapuavano que não é paranaense, isso refuta a ideia de que todo Guarapuavano é paranaense. E vocês podem estar se perguntando, como é possível ter um Guarapuavano que não seja paranaense? Simples, cidadania de uma cidade pode ser dada a alguém. Então, o prefeito, por exemplo, pode dar cidadania de Guarapuava para uma pessoa que foi muito importante para Guarapuava, mas que não tenha nascido no Paraná. Então, é só achar essa pessoa e a gente refuta a afirmação que todo Guarapuavano é paranaense. Então, a gente pode tentar restringir a TRS e fazê-la mais simples, mais poderosa. Isso quer dizer que ela pode explicar muito bem que algumas palavras estão de fato coladas a objetos e de fato são esses objetos que dão significado para as palavras. Então, o que parece, a TRS parece funcionar muito bem para uma classe de palavras que, em filosofia, nós costumamos chamar de termos singulares. Mas que bicho é esse? O que é um termo singular? Então, o termo é chamado singular se, somente, pretensamente se refere a indivíduos singulares. Ou seja, o termo se refere a um único objeto. Então, os termos singulares contribuiriam para o significado de uma frase ao introduzir o objeto nela, o referente nela, como a TRS defende. Então, são exemplos de termos singulares. Nomes próprios, João, José, Maria, Bruno e assim por diante. Pronomes, eu, nós, eles e etc. E descrições definidas. O atual papa, a montanha mais alta do mundo, o maior vencedor de medalhas olímpicas. Reparem, isso daqui são descrições definidas. Nós vamos estudar isso com mais detalhes nas próximas aulas. Mas porque elas são descrições definidas, porque ela descreve um objeto e define esse objeto. Ou seja, singulariza ele. Pega um só. Então, nós não temos dois papas. Nós temos um só. Por mais que um papa esteja aposentado, mas ele não é o papa de fato. Nós temos uma montanha mais alta do mundo e não duas. A gente tem o maior vencedor de medalhas olímpicas, que atualmente é o Michael Phelps. Isso são descrições definidas. Pegam um objeto. O atual presidente do Brasil pega um objeto. O professor de filosofia da linguagem do curso EAD de letras pega um objeto. Eu, no caso. E assim por diante. E essa classe de palavras, dos termos singulares, parece realmente captar um objeto. Então, se a gente pensar, em vez de fazer aquela teoria gigantesca, toda palavra está conectada no objeto, e por isso ela tem significado. E mudar a teoria para... Os termos singulares estão conectados a objetos, e por isso tem significado, parece que a teoria funciona. Afinal de contas, coisas como nomes próprios e descrições definidas parecem estar, de fato, atreladas a objetos. Mas, será que realmente isso é verdade? A TRS parece funcionar com essa classe de palavras e expressões. Porque, teoricamente, descrições definidas são expressões subfrásicas. Mas, será que, mesmo aplicada a essas palavras, ela continua explicando... Mesmo conectada só a essas palavras, ela continua explicando o significado delas? A verdade é que, mesmo com essas palavras, ela falha. Mas, isso fica para a próxima aula. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho